Aê, moleque! Vai, 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 vai! Aê! Aê, moleque! Aê! Bora, isso! Joelho na barriga aí, ó! Joelho na barriga e munta! Joelho na barriga e munta! Bora! Bora! Aê! Munta, munta logo! Munta logo! Munta logo, Pedrinho! Vai lá! De novo, de novo! De novo, Pedro! Não para! Não para, velho! Você está perdendo! Bora! De novo! Aê! Vai, 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 vai! Bora, 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 bora! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Não para, Pedrinho! Não para, velho! Aê! Vai, 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 vai! Joelho na barriga e munta! Aê! Munta logo, Pedrinho! Não para embaixo aí não, velho! Bora, bora, bora! Arrocha! 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 Repõe guarda! Repõe guarda! Repõe guarda! Repõe guarda! Arrocha! Vai, Marti! Vai, Marti! Vai, Marti! Vai, Pedrinho! Bora, velho! Vamos lá, vamos lá. Vai estourando, Nath! Arasalha! Vai, Nath, estoura! Vitória, Arasalha, força! Vai, Nath, vai estourar! Ei! Arasalha, quase lá! Ei! Pedro! Você parou, velho? Vai, Nath! Vai! Vai, Nath! Vai, Nath! Vai, Nath! Balança, Nath! Vai, Nath! Vai, Nath! Vai, vai, por aí! Chaco! Vai passar! Chaco! Olha ela, Nath! Olha! Vai, vai, Nath! Vai, vai! Passa, Nath! Passa! Vai, Nath! Vai, Nath! Vai, Nath! Vai, Nath! Vai, Nath! Vai, Nath! Batalha! Batalha! Vai, Nath! 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 Obrigado.